Olá, povo de Deus, sábado 2 de julho de 2022, da 13ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Amós 9, de 11 a 15, Mateus 9, 14 a 17. Assim diz o Senhor, naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo, como nos dias de outrora. Deste modo possuirão todos o resto de Edom e das outras nações que são chamadas com o meu nome. Diz o Senhor que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e tomarão o vinho. Cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra. Que eu lhes dei, diz o Senhor, teu Deus. Lendo este oráculo, podemos deduzir que ele não é da autoria de Amós. Pode ser de um dos seus discípulos. Alguém que ficou incomodado com tantas denúncias do profeta, decidiu acrescentar um oráculo de esperança para tentar reerguer o povo de Israel. Essa tenda de Davi em ruínas. Bom, nessa perspectiva, o autor deste oráculo afirma que Deus usará graça e misericórdia para com Israel e há de preparar-lhe um futuro de harmonia e de paz. Deus voltará a erguer a esburacada e arruinada tenda de Davi. A restauração de Israel assume características claramente messiânicas, com imagens do mundo agrícola, da radicação na terra e da permanente residência nela. Comer e beber em paz na própria terra é uma imagem do futuro reconciliado de Israel. Na verdade, há divergência entre os exegetas que não conseguem determinar se esse oráculo esperançoso e messiânico é de Amós ou de algum dos seus discípulos que tivessem conhecimento da ruína de Jerusalém no ano de 587. Mas basta nos saber que estamos perante um oráculo profético inspirado que reafirma claramente a graça, a fidelidade e a misericórdia infinita de Deus para com o seu antigo povo, mas também com o seu novo povo e para cada um de nós. Mateus 9, 14 a 17. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa e o rasgão ainda fica maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam. Podem os amigos do noivo estar de luta enquanto ele está no meio deles? Assim Jesus apresenta-se como o Messias esperado. Na linguagem simbólica oriental, as bodas simbolizavam o tempo da salvação. A imagem de Deus, esposo e das bodas como o tempo da salvação é recorrente no primeiro testamento, particularmente em Oséias e em Isaías. O que havia de realmente novo nas palavras de Jesus era que ele se apresentasse realizando, na sua pessoa, o conteúdo de um símbolo utilizado por Deus para descrever a sua relação de amor com o povo eleito. A esperança de que Deus se mostraria a Israel como esposo fiel, como verdadeiro marido, estava realizada em Jesus. O que agora importava era fazer parte dos amigos do noivo para se alegrarem nas suas bodas. O ato de comer já não podia ser conotado como com renúncia, sacrifício, luto. Passara o que era velho, chegara à plenitude dos tempos. Na presença de Jesus, o esposo ressuscitado da igreja, o jejum, como sinal de luto, não é atitude conveniente. Se o cristão jejua, é para manifestar a sua espera confiante no regresso do Senhor. Aliás, a morte do ressuscitado é celebrada, não no jejum, mas no comer o pão e beber o vinho até que ele volte. A novidade introduzida no mundo por Jesus é ainda significada pelas imagens do pano novo e do vinho novo. A sua mensagem só pode ser recebida por o mundo novo, por homens novos, isentos de preconceitos, que se deixem moldar pelo Espírito. Passou o que era antigo, mas isso não queria dizer que tudo o que era antigo não tivesse valor. Por isso, Mateus acrescenta, Desta maneira, ambas as coisas se conservam. Na verdade, dirigindo-se aos judeus, Mateus tinha o cuidado de não desprezar totalmente o antigo, a sua história. Aquilo que, para eles, era de sumo valor. Não nos esqueçamos de que o ideal apresentado por Mateus no capítulo 13 é Todo mestre da lei bem esclarecido quanto ao reino dos céus é semelhante ao pai de família que sabe tirar do seu tesouro coisas novas, coisas velhas. Essa costura entre as coisas velhas e novas nem sempre é fácil. Como nos diz o próprio Jesus, quase que contradizendo esse ideal de Mateus. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama, os odres se perdem. Então, essa realidade só a entendemos numa perspectiva dialética. Uma cabeça muito linear jamais entenderá essa dinâmica do reino em que o velho e o novo se costuram, mas o novo vem com a sua força superando o que é velho. Um beijo no seu coração.